Fala, turma! É um prazer tê-los aqui para mais uma das nossas videoaulas. E na nossa aulinha de hoje nós vamos responder algumas questões, alguns exercícios de matemática, que são os exercícios que foram propostos referente às semanas 5 e 6. E lembrando também que na resolução desses exercícios, nós vamos utilizar muito os nossos conhecimentos sobre sistema de numeração decimal. Então, se você não conferiu a última videoaula sobre sistema de numeração decimal para o terceiro ano, eu recomendo que você primeiro assista essa videoaula e depois volte para cá para tentar fazer os exercícios e responder junto com a gente. Muito bem, então vamos à questão de número 1, que diz o seguinte. Observe o número abaixo e assinale as alternativas corretas. Nós temos este número aqui bem grandão, formado por dois algarismos, o algarismo 3 e também o algarismo 6. Portanto, nós temos aqui o número 36 e agora nós precisamos ler as nossas alternativas e ver quais são as corretas. Então, vamos começar pela alternativa A. E diz o seguinte. O número 36 tem 3 unidades. E turma, essa primeira alternativa, ela está um pouco incompleta. Isso porque se nós formos analisar o número 36, nós vamos ver que ele é composto por dois algarismos e, portanto, por duas ordens. Ele possui ali a ordem das unidades e também a ordem das dezenas. Nós vemos aqui que nós temos 6 unidades e 3 dezenas. Portanto, nós até temos 3 unidades dentro desse número, porém, nós não temos apenas 3 unidades. Nós temos muito mais do que isso. Nós temos 3 dezenas e 6 unidades. Então, essa alternativa A, mesmo estando um pouco incompleta, nós vamos colocar como sendo errada, porque tem muito mais do que 3 unidades. Então, agora, nós vamos para a alternativa B. A escrita por extenso é... E aqui nós podemos observar que está escrito certinho. Está escrito 36. Lembrando que escrever o número por extenso é escrever o nome do número e não os seus algarismos. E aqui está certinho. Está escrito 36. Muito bem, agora vamos à alternativa C, que diz o seguinte. 36 tem a mesma quantidade que 3 dezenas. Muito fácil, né, turma? Nós vimos na aula anterior que uma dezena é a mesma coisa que 10 unidades. Ou seja, uma dezena equivale a 10. Portanto, 3 dezenas equivale... Ou seja, é a mesma coisa do que 30. Então, 3 dezenas não tem a mesma quantidade do que 36. 36 possui 3 dezenas mais 6 unidades. Portanto, a alternativa C está incorreta. E, por fim, nós temos a alternativa D, que diz... 3 dúzias é igual a 36. Então, aqui nós precisamos lembrar quanto vale uma dúzia. E uma dúzia, como nós já sabemos, equivale a 12. E se uma dúzia é a mesma coisa do que 12, 3 dúzias vai ser a mesma coisa do que 3 vezes o 12. E aqui nós podemos, então, fazer ou uma multiplicação, ou somar o 12 três vezes. Vamos optar pela multiplicação. Portanto, nós teremos 3 vezes 12 ou 12 vezes 3. E é exatamente a mesma coisa. Nós vamos chegar no mesmo resultado. Então, nós temos aqui 3 vezes 2, que vai ser igual a 6. Colocamos aqui o 6 na ordem das unidades. E depois nós temos 3 vezes 1, que vai ser igual a 3. Nós colocamos aqui o 3 na ordem das dezenas. E o nosso resultado foi exatamente o número 36. Portanto, a alternativa D está correta. Pois, 3 dúzias é a mesma coisa do que 36. Questão de número 2. Agora vamos observar outro número e assinar as alternativas que também representam este número. Nós temos aqui o número 24. Vamos ler agora as nossas alternativas. A alternativa A diz que 12 mais 12 é igual a 24. Muito simples, né, turma? Aqui a gente até consegue fazer um cálculo mental. E caso não consiga, se nós armarmos esta soma, 12 mais 12, nós vamos ver que realmente é 24. Pois 2 mais 2 é igual a 4. E 1 mais 1 é igual a 2. Formando o número 24. Portanto, a alternativa A está correta. Agora vamos à alternativa B, que diz 4 mais 4 mais 4 mais 4 mais 4 mais 4 é igual a 24. Também é muito simples, né, turma? Se nós fizermos estas somas aqui, nós vamos chegar realmente ao número 24. Pois 4 mais 4 é igual a 8. 8 mais 4 é igual a 12. 12 mais 4 é igual a 16. 16 mais 4 vai ser igual a 20. E 20 mais 4 vai ser igual a 24. Portanto, a alternativa B também está correta. Agora vamos para a alternativa C, que diz que 6 mais 6 é igual a 24. Não, né, turma? 6 mais 6 é igual a 12. E 12 é a metade de 24. Portanto, a alternativa C está incorreta. A alternativa D, que é a nossa última alternativa, diz... 48 menos 24 é igual a 24. Então, aqui nós precisamos fazer esta subtração, ou seja, esta conta de menos, para sabermos se o resultado é realmente igual a 24. Então, nós teremos 48 menos 24. Sempre começando na ordem das unidades, da direita para a esquerda. Nós teremos 8 menos 4. E 8 menos 4 é igual a 4. Portanto, nós teremos aqui 4 unidades. E depois nós teremos 4 menos 2. E 4 menos 2 é igual a 2. Portanto, aqui o nosso resultado é 24. A alternativa D também está correta. 48 menos 24 é igual a 24. Gente, vamos adquirir 4. Fih. 않을 Não. Mas v chokingá. Sinal de sinal de sinal de sinal de sinal.